E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal FUT FIFA, estamos aqui então pessoal na aba temporada, no UFC 24 temos aqui então a presente de inverno, equipe uniforme 2, suéter de inverno e mostre toda a sua generosidade para cumprir os objetivos de ganhar mais XP, então aqui fazendo todos esses objetivos que aqui está pedindo você vai ganhar em torno aí pessoal de 400, deixa eu ver isso é isso mesmo, que você vai ganhar pessoal, 400 da 1000 de XP, então tem 1000 de XP, com esse uniforme você ganha mais 1000 de XP não sei se compensa e vai de você aí, de repente você perde muito objetivo aí, a SCABA te ajudando mas está aqui, para achar esse uniforme, você vai aqui na aba de loja, você vai aqui na loja você vai aqui pessoal, na aba você vai aqui na aba em em ver né, ver aqui em destaque destaque está aqui pessoal, XP festivo, tá, encontra uniforme XP você é festivo na loja e conclua os objetivos para ganhar XP adicional, tá então é esse aqui que você vai comprar, tá, então lembrando que ele custa aí 60 mil coins, tá, não é barato, tá, ou 600 coins aí, tá, de FIFA points, né, ou FC points, 600 FC points ou 60 mil moedas, esse é o valor, tá, esse conjunto aqui pessoal, ele contém os dois, tá, vem o sweater 1 e vem aqui o uniforme 2, tá, 1 e o 2, lembrando que se você comprar tem que comprar os dois, né, custa 60 mil coins e aí com ele você consegue fazer o objetivo a ganhar mais ou menos 2000 de XP em dois objetivos aqui que aqui está pedindo, tá, então esse uniforme você for pegar, beleza pessoal, valeu, até o próximo vídeo